Música A nossa primeira universidade, ela teve um impacto grande sobre a sociedade sergipana na medida que ela abriu perspectivas para os estudantes. Verdade que nós já tínhamos cinco escolas superiores, direito, medicina, filosofia, serviço social, e economia. Mas era um campo muito restrito para a estudantada. Quem quisesse fazer coisa fora disso, tinha que ir para fora, o que significava ter postos, recursos materiais para enfrentar o estudo fora de Sergipe. Eu acho que a universidade, ela abriu as portas e o acesso ao estudo de ricos e de pobres. A própria expansão das matrículas mostra isso com muita clareza, quer dizer, o aumento que há do número de estudantes quando a universidade se implanta. Então, para mim, essa foi a maior repercussão da universidade, em seguida de muitas outras, porque a universidade começa a atuar na sociedade através da extensão, começa a pesquisar a sociedade sergipana. Então, ela traz um impacto muito grande nesse sentido. E ela se revela para o Estado de Sergipe como um compromisso social. A universidade hoje, ela não se configura uma universidade de privilégio. Ela é uma universidade que garante o direito. Além da formação de profissionais que vão, posteriormente, ingressar na sociedade, vão desempenhar suas funções, ela tem um papel muito importante também na formação da pessoa, do cidadão, especialmente. Ela possibilita um contato do indivíduo que ingressa na universidade com diversas culturas, com pessoas, personalidades, com pessoas que ela não teria contato se ela estivesse fora da universidade, talvez. Então, isso tudo contribui para a formação do indivíduo, para a formação de você como pessoa, de cidadão, e de profissional também, de você como profissional que sabe lidar com as diversas personalidades, com os diversos tipos de pessoas. A universidade pública federal, ela tem bastante impacto porque ela agrega bastante conhecimento para a comunidade em torno da universidade e para nós, estudantes, que temos a oportunidade de ter um conhecimento de nível superior, de qualidade e de fácil acesso. Hoje, a universidade, com as cotas, ela abre uma nova perspectiva e uma garantia de continuidade do estudo do aluno, que é do ensino público. Eu acredito que esse seja o maior impacto da universidade com a garantia do direito a todos para o ensino superior, na formação das diferentes áreas. Hoje, nós temos 65% dos nossos jovens oriundos das escolas públicas. Isto é feito com uma discussão clara da importância que tem uma universidade pública, a única universidade pública do nosso estado, na inclusão de jovens que, se não fossem as cotas, se não fossem a estratégia de criar oportunidade, não estariam aqui entre nós. Quando eu entrei na universidade, eu tive um choque inicial por ter tido uma realidade completamente diferente da que eu tive nas escolas anteriormente. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira e eu me deparei com a falta de condições, tanto em estrutura, quanto em professores, em laboratórios. Eu não tive muito contato com materiais didáticos, esse tipo de coisa que a pessoa precisa ter para construir o conhecimento. Quando eu entrei na universidade também, eu tive o contato com pessoas que eu acreditei que eu nunca pudesse conhecer anteriormente, pessoas de lugares diferentes, de países diferentes. Então, é uma interculturalidade muito forte que acaba potencializando a construção do nosso pessoal. Eu tive contato com laboratórios, tive contato com o que é a ciência de fato e não aquele decoréber que a gente está acostumado a presenciar nas escolas. Naquela época foi uma leva de vários funcionários que entraram. Eu entrei em 23 de março de 80. Fui direto para o DAA, aprendi muito lá, no balcão, atendendo alunos. Depois eu passei para a chefia do controle acadêmico, para a direção do DAA. E na gestão do professor Luiz Hermínio, ele me convocou aqui para tomar conta, para chefiar os conselhos superiores, a secretaria dos conselhos superiores. Eu ingressei na universidade no dia 23 de setembro de 1976, antes da constituição de 88. Eu era, o cargo era datilógrafo. Eu passei 10 anos como datilógrafo. Depois, fomos transferidos aqui para o campus da universidade. Lembro-me muito bem, aqui na universidade, no campus, que não existia mensageiro. Nós éramos os próprios mensageiros. E eu saía do CCET para a reitoria correndo, por causa, com medo de cobra. As cobras, que as cobras viviam aqui. E, por outro lado, chegava na reitoria, ainda tinha uns gansos, que os gansos vinham atrás de mim para me picar. Então, era assim. Era correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá, correndo para cá. Eu tinha, eu, funcionário da universidade, meu pai, na antiga faculdade de Direito, onde hoje é ocultar, e minha tia, na biblioteca central, dona Tereza Hora. Eram os três da Corriola. Os dois já se foram e eu estou aqui e cumpri a minha missão. A UFIS não só está completando 50 anos, mas está completando 50 anos com o crescimento majestoso que ela vem tendo. O professor Ângelo é incansável e aproveita todas as oportunidades que a universidade teve. Hoje, nós temos o Campos de Lagarto, que é um avanço e uma independência futura na área de saúde para aquela região. O Campos do Sertão, com toda a área que beneficia a região, com certeza, a transformação do Estado, daqui a 10 anos, o Estado não será o mesmo. Hoje, você já vê a mudança significativa do Sertão e de Lagarto, com a saúde, e Itabaiana, que toda a formação de professores, a licenciatura está em Itabaiana, Laranjeiras. Então, eu acho que essa é uma grande contribuição que a UFIS deixa e a gente só tem a comemorar. A universidade está fazendo 50 anos, significa que ela vem se estabelecendo, vem fortalecendo suas raízes. Ela é uma universidade nova em comparação a outras universidades no Brasil, mas que ela tem um grande poder na formação de profissionais, na formação de cidadãos. Ela entrega para a sociedade profissionais capacitados, que são responsáveis pelo desenvolvimento dessa sociedade, pela qualidade de vida das pessoas. São profissionais que vão cuidar das pessoas, que vão edificar construções. Então, está intimamente envolvido o que a gente produz aqui na universidade e o que a gente precisa na sociedade. Então, essa universidade tem um potencial muito grande de mandar profissionais qualificados para outros estados, para outros países. Então, é muito enriquecedor poder participar dessa universidade e estar presente aqui nesse tempo, em que a universidade completa 50 anos. 50 anos de UFIS, eu acho que é 50 anos de resistência do ensino superior, de qualidade, de possibilitar o acesso de pessoas que há anos não tiveram acesso às universidades públicas. E eu acho que são 50 anos de resistência do ensino superior e de várias batalhas para as pessoas estarem aqui dentro. E que esta ideia vá contaminando a muitos da nossa sociedade para que a defesa do ensino público superior seja uma defesa da sociedade sergipana, da sociedade brasileira. Porque este é o único caminho que gera esperança, onde a oportunidade, onde as possibilidades do acesso ao ensino superior seja garantido. Seja garantido não só para aqueles que têm condição socioeconômica, mas seja garantido para todos aqueles que desejam e sonham com o ensino superior gratuito de qualidade. Nós somos responsáveis aqui em Sergipe por 90% do conhecimento gerado. E que esse conhecimento gerado possa chegar a todos os cantos do Estado de Sergipe. Isso deve marcar a presença da Universidade Federal de Sergipe em cada canto sergipano. A UFIS completa 50 anos, eu acho que é uma grande vitória. Sobretudo pelo fato da UFIS ter se expandido, ser partida para interiorização, ampliado o eléctrico de cursos, de modo que atende os anseios dessa sociedade. E, claro, que há coisas que a gente gostaria também que existissem e que não existem, mas eu acho que ela trouxe uma grande contribuição ao desenvolvimento de Sergipe. 50 anos da Universidade é, para mim, motivo de muita alegria, de muita satisfação. Música 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 Música